Oi gente, uhuuu! Parabéns pra mim que consegui chegar até aqui Hoje eu vou falar sobre 5 filmes que eu amo Não são só esses filmes que eu amo Não são os 5 filmes que eu mais amo São filmes aleatórios que eu gosto muito Eu sei que estão faltando muitos filmes aqui Mas se eu fosse falar de todos os filmes que eu amo Eu ia ficar aqui até amanhã, então é melhor eu falar só 5 dessa vez Então uma outra vez eu falo mais 5 E eu já vou começar roubando Porque sim, o canal é meu, eu roubo, não tem problema Eu vou falar sobre O Senhor dos Anéis Que é uma trilogia, eu sei, mas é uma história única Que tem um começo no primeiro filme, termina no último E é muito, muito maravilhoso Arrisco dizer que tá sim no meu top 5 filmes preferidos da vida Porque eu considero uma coisa só Porque fica difícil ter 3 filmes da mesma história num top 5 Ia sobrar só mais 2 filmes aí, não ia dar certo Segundo filme, pode parecer um pouco clichê Mas eu realmente amo demais esse filme Desde que ele foi lançado Que é O Fabuloso Destino de Amélie Polan Ele conta a história em... Que vive em Paris, trabalha como garçonete E mora num apartamento alugado E um dia ela encontra uma caixinha com objetos infantis E resolve fazer disso uma missão Encontrar a pessoa a quem pertencer a essa caixinha E a partir daí ela vai viver um monte de histórias muito legais Aventuras muito bacanas E é uma história muito bonita, gente O filme inteiro é muito bonito As cores desse filme Meli Polan, amor eterno Próximo filme também pode parecer clichê Mas eu realmente amo esse filme demais E eu choro muito Que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Clementine é uma personagem incrível O Joel, que é o personagem do Jim Carrey Também é muito legal O filme conta a história desse casal O Joel e a Clementine Que vivem uma história de amor E tudo fica um pouco perturbador para o Joel Quando ele descobre que a Clementine Contratou uma empresa pra apagar as memórias deles Porque eles estavam vivendo um relacionamento um pouco turbulento E isso não é um spoiler porque tá na sinopse do filme Mas é uma coisa um pouco surpreendente dentro da trama do filme Então não é a única coisa surpreendente, é claro Porque o filme tem uma história além disso tudo É muito bacana E é muito doido o filme E eu recomendo demais Próximo filme é O Infantil Aquele filme de sessão da tarde maravilhoso Que é Matilda Eu nunca li o livro da Matilda Mas eu preciso ler A Matilda então é essa menininha Que desde muito nova É muito inteligente Aprende a ler super rápido E é apaixonada por livros E ela tem certos poderes E ela acaba tendo que conviver com pais e um irmão Nada amistosos e nada legais E muito irresponsáveis Uma diretora da escola terrível e diabólica E uma professora maravilhosa É uma história muito bonitinha É uma história infantil Mas eu adoro E a trilha sonora desse filme também é muito boa O último filme é o menos conhecido Mais underground Que é o Ghost World Que é a história então da Rebecca E da Enid Logo que elas terminam o ensino médio Elas tem que viver nessa transição Entre a vida de adolescente e a vida adulta A Enid se envolve com um colecionador de discos antigos Que não tem nenhuma vida social E a Rebecca Quer viver uma vida normal Então são todos esses conflitos É uma história muito bacana Que tem uma pegada Meia história em quadrinhos Também porque é baseada Numa história em quadrinhos underground Do Daniel Clowes Acho que eu pronunciei certo E o filme tem uma estética bacana E é uma história bem surpreendente E que dá uma certa nostalgia na gente Depois de adulto Então esses foram os 5 filmes que eu amo de hoje E eu espero vocês amanhã Pra mais um dia de vida Não se esqueçam de comentar Deixando 5 filmes que vocês recomendam Pra que eu assista Talvez um dia eles apareçam aqui num top 5 Se inscrever no canal Dá um joinha se você gostou Compartilha com seus amigos E me segue em todas as redes sociais Espero vocês amanhã Um beijo e tchau O que é que foi O que é que foi O que é que foi Que eu vou te acer aqui Eu vou te acer aqui